Nossa tabelinha que irá retornar os resultados, então vamos aqui para o nosso código fonte Então vamos criar nossa tabelinha aqui, então, barra table com o tamanho wide, tamanho, sei lá, uns 250 Com a borda, então, contra a barra de espaço, porque borda 1, mais ou menos, e seu alinhamento, align, vou botar aqui center Pronto, então a nossa tabela está iniciada, vamos finalizar ela aqui embaixo, já, barra table já inserou Vamos dar um tabzinho aqui para a gente começar a indentar pelo menos um pouquinho, porque isso aqui não está nada indentado E aqui dentro do table, então, a gente vai inserir as nossas linhas e colunas Nossas linhas, então, botar aqui tr E já vamos fechar ela aqui embaixo para não termos o risco de esquecer Então, agora a gente vai colocar, então, nossas colunas aqui, então TD, vamos botar aqui uma coluna para código e outra para nome do bairro Então, vamos botar aqui para o código, vamos botar aqui o tamanho de... Bom, o total da tabela, vejam aqui que coloquei 250 Então, vamos botar aqui, sei lá, 70 para código E vamos fechar aqui, vamos editar, então, a palavra código E vamos, então, agora fechar essa nossa coluna Então, agora vamos abrir a nossa outra coluna, que vai ser para o nome O addit, vamos botar, então, 170, vai dar 180, tamanho para o nome do bairro Vamos botar aqui, ó, nome do bairro Finalizamos agora aqui Beleza Vamos testar isso aqui para ver como está ficando Salva, clica aqui em consulta bairros Executa aqui, opa, tem um erinho de... Não, está ok, deixa eu ver aqui Página não pode ser atualizada sem o reenvio de informação Ah, está ok, tudo bem, então Isso aqui em tempo de execução ele vai dar mesmo Então, pessoal, apareceu isso aqui Claro, está meio desalinhado aqui Aliás, ele está centralizado, né Vamos dar uma ajeitada melhor um pouquinho Vamos, em primeiro lugar, dar um espaço aqui Entre essa tabela e o meu texto aqui em cima E a minha consulta, né, de pesquisar Então, vamos vir para o código Vamos, vamos vir aqui, então Antes do table Vamos inserir, então, uma tagzinha br Que é aquela tagzinha que eu ensinei para vocês Que é responsável, então Para criar uma nova linha Certo, abrir uma nova linha Ele força uma nova linha, na verdade Certo, então, o primeiro aqui Quebra a linha do primeiro Daí aqui abre uma linha E aqui vai abrir duas linhas Então, vamos agora salvar isso aqui Volhamos para cá Tá, jogamos Ah, beleza, não, agora Agora ficou melhor Então, o que nós temos que fazer agora, pessoal Agora, aqui dentro A gente vai ter que fazer a conexão Com o banco de dados Bairro, tá ok Então, vamos pegar aqui Um bairro que nós temos aqui Vamos pegar aqui o código de conexão Com o banco de dados Que a gente não vai ficar fazendo isso aí, né Então, vamos pegar aqui Deixa eu ver o que nós temos aqui De conexão com o banco de dados Vamos fazer o seguinte Vamos pegar tudo isso aqui Vamos pegar tudo o que nós temos aqui Vamos pegar tudo isso aqui Vamos dar um Copiar aqui Vamos voltar aqui para a nossa consulta Vamos colocar ele agora aqui dentro Ainda dentro do nosso table Tá certo? Mas vamos botar ele aqui Vamos dar então aqui um ctrl v Beleza Colocou aqui Vejo que ele já está me trazendo, inclusive Essa parte aqui, pessoal Do código e do nome Então, vamos tirar essas duas linhas aqui Do alteração e do exclusão Porque eu não vou querer implementar isso aqui Aqui é só para consulta Tá certo? Já está trazendo, inclusive, o div aqui Vamos ver aqui, então Eu já vou aproveitar, já que eu estou aqui Deixa eu ver aqui Já que eu estou aqui mesmo Depois do table Vou trazer, então, mais essas informações Aqui Botão direito, copiar Para a gente não ter que ficar fazendo isso Então, depois do table Colamos, então, essas informações aqui Apenas meu nome, coisa e tal Tá ok Vamos ver, então, aqui, pessoal O que eu quero? Eu quero que ele faça conexão com o banco Fez aqui Tá? Quero que ele faça conexão com o banco Driver, manager Tá aqui Vejam, pessoal Que agora está dando um errinho Aqui No connection Este erro está sendo causado Porque eu não importei a biblioteca SQL, né Do Java Para que eu possa Efetuar conexões com o banco de dados Olha aqui, result set Não pode ser resolvido Olha aqui, olha Todos esses eros aqui RS também não Então, até aqui Tem um simbolozinho Oito eros Tá certo? Então, vamos vir aqui Aqui em cima Na primeira linha Vejo que eu estou dizendo Que estou usando a linguagem Java Ok Só que preciso importar Então as bibliotecas Então import Igual Java .sql .asterisco Agora sim Pronto Veja, pessoal Que os eros aqui Já não deu mais Não tenho mais nenhum erro Aqui de programação Isso aqui está tudo Tudo funcionando Só porque eu botei Esse import Aqui em cima Tá certo? Então, tá beleza Vamos dar continuidade Aqui agora Então ele faz a conexão Com o banco Tem o statement Aqui dentro Fez a conexão Olha aqui Aí tem o statement Aqui dentro Aí tem a ação Delete from Bairro Tá, a ação Na verdade aqui Eu não vou ter Então ação Deixa eu já eliminar Essa ação daqui Tá certo? Depois a gente vai fazer O que a gente quer Que ele faça Vamos deixar isso aqui Também daqui Tá Beleza Tiramos E agora sim, pessoal O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer com que Ele efetue A minha pesquisa Ou seja Quando eu digitar Então Aqui Vamos ver Quando eu digitar aqui Mandar pesquisar Ele vai ter que me trazer O resultado Nessa minha pesquisa Tá ok? Vamos fazer o seguinte Vamos salvar esse cara aqui Vamos vir aqui Nesse consulta aqui Vamos mudar o executar Vejam Que tá dando um erro aqui Porque ele tá tentando Ir para o próximo registro No RS Só que eu não fiz nada ainda Ainda aqui dentro Ou seja O meu result set Aqui O meu RS tá nul Eu não tenho nenhum registro Não existe nenhuma query Aqui dentro Para ter alguma informação Para ele poder avançar Para o próximo Então é o que a gente Vai fazer agora Então na próxima videoaula A gente vai então Ajeitar isso aqui E fazer com que Ele retorne No caso Deixa eu exemplificar Fazer com que ele retorne Então para nós O resultado Daquela pesquisa lá Tá ok pessoal? Então na próxima aula A gente continua isso aqui Um abraço Tchau Tchau